Fala galera, tudo bom? Eu sou o PST Renan e estamos de volta com o Cyberpunk 2077 e a DLC Phantom Liberty. Vamos continuar com a nossa história. Muito bem galera, eu já entrei aqui ganhando 3, eita, na verdade 6 conquistas? Eu acho que o jogo está só mostrando as conquistas que eu já tinha feito, mas sei lá, deve ter atualizado de alguma forma. Mas, muito bem, estou aqui com a Presidente Myers, Rosalind Myers, e estamos escapando do pessoal que deve estar por aí, eu não sei. Estou com a minha ferramenta, ferramenta de imobilizar pessoas aqui, parece que está belezinha, vamos só continuar então, se não aparecer nada. Vamos sair daqui! Vamos, com certeza. Em algum momento. Nossa cara, eu estou muito lento ainda para jogar Cyberpunk, porque está difícil. Olha os itens. Tem algo para fazer aqui? Pede para a nossa anjo da guarda se dá para ela ligar o elevador. Eita, onde você está, mãe? Nossa, falando atrás da minha cabeça, falei, eita. Tudo bem por aí? De onde você está operando? Bom, não estou numa banheira de gelo confortável. Nossa, o que eu não daria por isso. Mas estou por perto. Teve que mudar de ninho, para eles não me acharem. Uma coisa que eu não tinha percebido também, é lógico, a nossa querida... Música de passarinho, né? Songbird, foi a que escapou da nave lá. Já estou fazendo. Eu só demorei tanto para explicar assim. Foi mal, Vi. Não vai dar para te ajudar. E agora? Precisamos de energia. Tem um vão de manutenção com uma caixa de energia. Vai seguindo os andanhas. Ela disse para ligar a luz. Pode demorar um pouco. Tudo bem, vou tentar não chamar a atenção. Mas espera aí, é o C que vai... Ah, não. A sala de manutenção é aqui atrás, então. Aqui do lado? Ah, não. Tem um vão aqui. Ah, chique, gente. Beleza, vamos descer. Sempre coisa simples, né? Ah, é só ligar a luz. Aperta o botão no gerador que está beleza. Eita, eu não sei nem onde eu estou aqui, cara. Vamos lá. Você tem que dar toda essa volta mesmo? E esses barulhos malucos aí? Certo, tudo certo. Mal. Ligando o geradorzinho. Ah, que ar, ó. Ele sempre tira o negocinho, eu nunca sei para que serve. Ela está... Oh, de onde você está falando? Você está aqui em cima? Ela nem veio comigo. Ela tem item aqui, não tem não? Não tem, caramba. Ah, beleza. Vamos voltar lá. Espera aí. Eu acho que é por aqui, né? Muito bem. Estamos de volta. Agora dá para ir com o elevador. Não é não? Já está esperando. Isso aqui vai funcionar? Não quero ficar presa nesse lugar. Só tem um jeito de descobrir. Ficar presa, a gente sai por uma saída de emergência, eu acho. Qual a probabilidade de alguém ter visto um elevador funcionando num hotel abandonado? Nenhuma. Tá. Vamos deixar essa análise para a Songbird. Esses merdinhas estão agitados. Os sensores deles são muito bons. Se detectarem em alguma coisa, esse lugar vai virar uma bagunça. Nossa, cheio de robô. Esse especialista tem drone. Além de presidente, você manja de drones? A gente aprende de tudo no exército. Só tem um jeito de passar por esse modelo. Indo rápido. Só um jeito não é muito encorajador. Isso nem é um plano. Mas é o que tem. Indo muito rápido. Se for rápido, você toma balas, bicho. Opa. Um drone à esquerda. Caramba. É controlado remotamente. Se ele encostar nele, vão saber sua posição. Que droga. Vamos continuar então de boa. Caramba, que susto. O cara tá ali. Nossa, cara. O nível deles é muito alto. Olha só o custo de ran. Ai, droga. Pera aí. Ok, fica quieta. Cadê o curto-circuito nele? Nossa, por que eu não tô ficando mais lento? Ah, esse é o drone gigante lá fora, bicho. Foi sem querer não. Foi porque eu quis. Tô louco. Caramba, o cara já tá aqui, mano. Aí. Ó. Aí sim, presidente. Nossa. Nossa, caramba. Já fiz tudo de errado, já. Ah, eu vou morrer. Mula. Não devia ter usado toda a energia. Aí. Acabei com o drone, pelo menos. Caraca. Esse negócio de quebrar o limite aqui é muito perigoso. Não vamos. Já até passou, já. Caramba, onde os caras tão? Ah, camerazinha aqui, hein. É, já foi. Nossa, eu tô... Eu tô fazendo os negócios de... De... Espião e tudo mais, tudo errado, né. Até agora a gente não matou ninguém na surdinha, né. É tudo... É tudo... Acontece alguma coisa, eu já puxo a... Espingarda já matou o V, já. Deixa eu pegar esses itens aqui. Ah, eu vou desculpar. É bom que eu tô pra ficar invisível. As câmeras tão de boa ali. Ah, é porque a Songbird tá... Controlando. Nossa, cara, eu não tenho RAM nenhuma. Usa minha ótica. Minha ótica não tá fazendo nada. Ah, é droga. Controlar a camerazinha. Tô com pouca RAM, cara. Não dá pra fazer realmente nada. Ô, maizinha, você tá bem no meio deles, hein. Olha lá. Quem que tá me vendo? Caramba. Droga. Pronto, mais fácil fazer assim. Tá bom, vai começar. Tá preparado? Sim. Melhor forma vai ser fazer isso mesmo. Ai, ô, louco. Você cai na mão rápido. Caraca. Eles não vão esquecer. Como é que ele chegou tão rápido aqui em cima? Nossa, eu não vou conseguir alcançar ele daqui, não. É pra ser Gaia. Fique repostos. Uh. Tragui esse celular. Pronto. Nossa, tá acabando tudo mesmo, mano. Tá aí. Pronto. Ô, mulher. Abaixa, mano. Onde é que ela sai andando no lugar? Peraí. Peraí. Nossa, eu tô sem tiro pra nada. Aê. Toda hora eu tô sem tiro, mano. Pega o carro da Barguessas. Me protege. Vamos pegar o carro da Barguessas, então. Tem mais carinha aqui? Tem. Ô, louco. Não tô nem vendo os caras direito. Pronto. Vamos no carrinho. Caramba, não peguei nenhum item. Nem nada. Aê. Segue a construção. Evitando as patrulhas. Será que eles conseguem ver o dentro do carro ou não? Olha só que da hora, cara. Caramba. Patrulha ali. Droga. Que merda. O que eu posso fazer? Caramba, agora eu tenho perseguição de carro, né? Eu tinha esquecido disso. Nossa, que da hora. Caramba, o carro tá bem mais difícil pra controlar agora. Vamos lá. Caramba, que bagunça. Aê. Eu acho que eu consegui despistar ou não? Mais ou menos. Caramba, que ruim andar nessa cidade, mano. Podia ter sido bem pior. É melhor eu já sair daqui. Ou um posto avançado. É melhor dar a volta. Aê, patrulha. O que que tá rolando? Tô esperando um sinal. Uh, o cara tá cheio de inimigo em volta. Pedro, que eles são muito fortes mesmo. Olha os carrinhos passando lá por cima no mapa. Acho que dá pra entrar aqui. Vamos ver. É... Uh... Caramba, mano. Tá muito mais da hora o... O cyberpunk. Vocês perderam ele e no nosso território... Desprestamos. Chega, podem voltar pra baixo. Ainda bem que você tá dirigindo. Caramba, mano. Finalmente. É... Você saiu do carro? Sai. Eu vou cagar minhas armas. Caramba. E da hora esse negócio de... É... De perseguição de carro, né? Eles melhoraram até isso daí. Porque agora tem um sistema novo pra correr atrás. Nossa, quanto ídolo. Então, que piada, hein? Vocês explodiram esse lugar? Vocês? É minha primeira vez aqui. É mesmo? Também nunca tive aqui. E espero muito que seja a última. Eita, cheio de itenzinho jogado aqui, hein? Vou ter que dar uma olhada nesses itens. Olha lá. O que é caixa de item não tem nada. Beleza, vamos... Só falar aqui. Bora. Nossa, eu tinha que ter uma arma um pouquinho mais... Mais rápida. Essa pistola aqui tá tão maneira. Uh! Foi legal ali. Eu tenho que fazer aquelas mortes mais... É... É... Vou falar nisso. Nossa, gente. Tá chovendo aqui. Eu tô com medo de... Perder a energia. Eu tava com a minha katana. Eu só não lembro qual que era ela. Que era mais... Ela só é mais rápida, né? Mas ela não arranca mais vida. Acho que essa katana aqui deve ser... A que eu tava usando antes. Jinshu Maru e Tsumetougue. Elas tão com a mesma aparência. Mudou tudo o negócio do jogo, né? Ficou bem interessante. Nossa, eu tenho mais um nível e eu nem usei em nada ainda. Eu tava aumentando a moral, né? Eu não sei de nada, gente. Também nem sei que eu posso... Aqui, gastar de movimento. É, vamos lá. Sei lá. Vou usar esse daqui. Pronto. Gastei meus pontinhos, meu pai. De alguma forma... Uh! Nossa, eu cheguei de uma última... Cuidado aí, presidente. Da hora. Eu saio do elevador. Ué? A gente tá no lugar certo? Caramba, que escuro! Falei, ô louco. Parecia que não tinha carregado o mapa. Cruzes. Isso parece um museu. Olha o Johnny, já tá lá no frente. Ou não? O museu da falácia, só se for. O que que tá passando ali? Onde os ricos... Ah, é a Songbird, caramba. Vários sonhos em vão. Você vai nesse lugar? Tu já veio aqui? Não exatamente. O lugar foi construído com dinheiro da Militech. Era pra eu ter cortado a fita da inauguração. E não fez isso? Não podemos enrolar. Que da hora. É uma lenda, meu irmão. Tá tudo bem? Passa pelo saguão de exposições. Observabilidade de tec. É. Ó. Opa. Tá tão silencioso que tô ouvindo o meu cromo. Se... Tô ouvindo o meu cromo. Ai, gente. Esse negócio, desde quando atualizou aqui, tá mais difícil pra mim. Eu não tô... Conseguindo fazer esse negócio não, gente. Parece que tá sempre faltando um. Tenta pegar os maiores ali. Nem assim, ó. Eu consigo. Só consigo, tipo assim, pegar um... Cinco, cinco. Um C. Beleza. O E9 vai tá aqui. BD. Aí não tem outro BD, ó. E9. BD. BD. Ah, consegui. Uh. Caramba. Até isso aqui tá difícil. Você acha? Eu prefiro lugares mais agitados. Será que era por aqui que eu tinha que vir mesmo? Ou... Deve ser, né? Porque tem índices. Um itenzinho melhor. Tiki, tiki. Eita. Foi eu não, hein? Nossa, tem umas coisas legal ali. Eu... Peraí. Posso passar por ali ou por aqui, né? Não. Realmente, deixa eu ir lá por baixo que eu quero dar uma explorada nessa área. Tá bonita aqui o negócio. Militech. Essa estátua grandona aqui. Esse carinha do Coliseu. É o... Que segura o mundo nas costas lá. Esqueci o nome. Atlas. Eu acho que deve ser. Oh, isso. Computadorzinho dá pra raquear. Pula. Aí. Aham. O que que tinha mais ali? Exposição. Cancelada. É legal. A gente sempre tem alguma coisa a mais aqui, tá, gente? Mas eu não vou ter tempo de ler. Então. Vamos só continuar. Acho que... Se eu fosse jogar de novo, eu acho que eu leria todos esses negocinhos. Só pra... Saber tudo. Mas... Por enquanto não dá. Se ficar lendo também, a gente não joga nem. Caramba, que estátua grandona, bicho. Pergunta pra ela das estátuas. Só quero ouvir o que ela vai dizer. Ah, e essas estátuas aí, hein, Songbird? É, Songbird não. Myers. Eu sei o nome dos personagens. As portinhas aqui também não dá nada, né? Ah, tem porta lá em cima também, ó. Será que tem mais algum ponto pra gente explorar? Ih, olha lá. Tem isso aí. Olha, caramba. Quanto item. Eu não sei nem o que que eu peguei ali, hein. Parece que não estava apontado. É. Beleza. Item, item. Tomar esse negócio aqui, ao invés de pegar, é mais fácil. E... Aqui também está fechado, então. A gente pode pular aqui. O que que será que tem? Inventagem no Resort Spa. Uma quinta de um prédio... Caramba. Alto em forma de moeda tradicional. Songbird, deu ruim aqui. Consegue abrir a porta? Deu ruim aqui. Deixa comigo. Ai, trava em perro. Você vai ter que derrubar a força, vê? Tá bom, eu tenho tanta força. Tá na hora de arregaçar as mangas. Não precisa. Três, dois, um... Beleza. Ah, simples. Vai pro elevador. Isso é mais difícil. Pra cá. Pelo jeito, é um dos depósitos do Hansen. Temos que pegar um elevador do outro lado da sala. Olha quanta arma. Quanta bala. Isso aqui é quase sempre... Tô cheio também, né? Mas... É sempre bom pegar mais. Olha que legal, cara. Satuazinha de Anups. Vamos colar. Uns computadorzinhos. Que não dá pra acessar nem nada. Portas sem acesso. O que é esse lugar? Eu tô dando uma olhada, bicho. Deixa eu olhar o ambiente. Eu paguei essa DLC e tal. Tenho que aproveitar. Olha, tem mais item aqui. Caramba, quanta arma, cara. Vou pegar... Olha, era o... Como é que fala? O armazém deles, meu irmão. Olha aí. O que foi agora? Anda logo, por favor. Calma, mano. Tem uma portinha ali, tá vendo? Se a gente... Se a gente tivesse visto isso aqui, ó. Ah, é a porta do outro lado. Tá certo. Tá bom, tá bom, tá bom. Já tô indo. Chá. Tá, vamos ver. Chamar elevador. Vê. Ouviu isso? Hum, é por isso que tinha bastante arma, né? Eu nem notei. Os desgraçados alcançaram a gente. Song. Merda. Os cães do Hansen sentiram seu cheiro. Lá vem a encrenca. Deve ter gastado o carro que vocês roubaram. E agora? Tenho uma surpresinha pras visitas. Fazendo os ajustes finais. Bomba? Vixi. Eu não tenho mais o dinheiro. Miles, vamos ter que encarar. A Song vai cuidar do resto. Olha lá. Eu só queria pegar eles na... Na espada, mano. Vamos lá. Ainda dá pra lutar. Nunca levam uma espada pra uma briga de arma. Mas aqui, toda hora. Ai. Tá, pico. Explodi. Eixo vida. Caramba, mano. Ô, louco. Tá a rapidez. Ah, não. Minha vida, minha vida. Pera. Ih, pesadão, pesadão, pesadão. Ah, é caído. Nossa. Aguenta aí, ô presidente. Beleza. Nossa, esse pesadão tá difícil, hein? Já sei. Corre, 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 corre. Ah! Ih! Já era. Aqui é a cabeça, vi. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Caramba, é um robô? Ô, louco. Caraca, mano. Olha o tamanho do robô. Esse pariu que da hora. E agora? Ô, louco. Apoia a quimera na luta contra o Hansen. Ah, é do nosso lado? Nossa, ainda bem. Ih, não. Agora não tá do nosso lado. Ou tá. Caramba. Ih... Sai daí, ô presidente. Caramba, por que que ele tem que me afetar, cara? O que que tá acontecendo, Beto? Eu não sei. Sei lá, deu a louca na sombra. Vai saber. Ixi. Caramba. Meu Deus do céu. Sai na frente. Ô, louco. Essa desgraça deu a louca. Puta que pariu, Sonny. Mete um freio nesse troço. Por aqui. Rápido. Por aqui. Corre, 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 corre. Você tá querendo morrer? Não. Por aqui. Caramba, mano. Que da hora. Anda logo, vai. Caramba, corre. Nossa, mano. Dá pra ver nada, bicho. Por ali. A escada, vai. Baixa isso. Corre, corre, corre. Tô tentando, bicho. Isso tem que ser muito rápido. Aí. Anda logo, caralho. Vai, elevador. O elevador tá vivo. Segura a onda até ele chegar. Como? Eu não consigo nem... Usar algum hack nela. Acho que nem faz nada os meus tiros. Tô louco. Nossa, isso aqui tá lembrando muito... Ghost in the Shell, né? Vai, rápido. Vixi. E agora? Que doideira que tu quer. Então tá bom. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Nossa, mano. Quantos andares tem esse negócio? Caraca. Caramba. A gente tá vivo ainda? Não é hoje que vai morrer. Ah. Oh. Não dá pra mim não. Acho que não. Caramba. Ótimo. Acho que eu cobrou uma costela. Acho que trinquei uma costela. Só isso? Então tá tudo certo. Não é assim não. Não dá pra ficar aqui. Consegue se mexer? Ah, caramba. Agora vai ter que conseguir, né? Agora vai ter que conseguir, né? Agora dá pra usar alguma coisa. Agora dá pra usar alguma coisa. É a nossa única chance. Porque se... Caramba. Caramba. Isso. Tem que acertar só nos pontos ali. Nossa. Não. Vira pra cá não. Tô tentando. Tô tentando. Uou. Nossa. Minha vida. É isso. Aí sim. Uhul. Porra. Não morreu ainda. Tá vendo? Ah. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Caramba. Tem muito. Tu não vai morrer, não? Droga. Caramba. Tem muito drone, mano. Você tá fazendo o quê? Consertando ela? Derruba os drones dessa merda. Vou te matar, fominha. Você tá fudida. Caramba. É um drone de conserto assim, filha da mãe. Eu não tô tentando acertar nenhum neles, mano. Ô, louco. Ai. Uhul. Que susto. A outra correndo no meio do caminho, lá. Tá mirando. Não fica... Tá mirando. Tá mirando. Certo. Te esconde, senão tu morre. Nossa, eu vou morrer. Não me escondi. Deixa eu correr pra cá, que vai estar melhor. Ah, caramba. O que é isso? Torreta de segurança. Olha aí. Ah, não consigo usar ela. Podia ter como usar aquela torreta ali. Caramba, mano. Ela tem muita vida mesmo. Nossa. Caramba, mano. Como atira esse bicho. Uhul. Nossa, mano. Eu realmente não deveria ter vindo aqui ainda, eu acho. Vamos lá. Curto-circuito, curto-circuito, curto-circuito. Curto-circuito. É isso aí. Acaba com a vida, mas não com o negócio. Ai, droga. Quase lá, quase lá. Vai, acabar na pistola. Carrega. Mais um tiro. dois, um, um, e... Ah, não tem curto-circuito, mas se vai na bala. Caramba. Agora sim. Cura em cima e finaliza esse troço, Zé. Ah! Essa desgraça vai vir por quê? Mata, vai! Que da hora. E ela? Vê! Mostra como faz. Se enfundeu, robô de merda. Muito bem. Toma, caralho. Que maneiro. Proteger a nação é o caralho. Foi por pouco, hein? Ó, trilha a rede. Bom trabalho de equipe. Cadê? É, nível 34. Hum, mais um. Será que eu vou ter pelo menos mais um pouco de rã? Porque caramba, como falta, mano. Engenheiro também, ó. Nuclear ativa da quimera. Que maneiro, cara. Rapaz. Eu acho que eu tô muito fraco pra isso aqui, hein? Porque tu achas um forte, bicho. Com certeza foi inspirado no golzinho de chão, né? Porque ela também tem um robozão gigante. E aí ela luta com o robozão gigante. Vamos tentar por aqui. Por onde? Aqui? É, bom. Agora eu vou ter que procurar um negócio aqui. Vou aproveitar pra pegar alguns itens. E... Eu não consigo nem desativar esse treco? Não. Tá bom. Legal. É, bom que tem bastante munição. Que não adiantou nada pra mim. Bom, vamos lá. É, igual a da outra sala que a gente tinha visto, né? Uma entrada secreta. Olha lá. Uh, aproveitei pra fazer alguns itens. Nossa, gente, tá muito calor aqui. Espero que isso não seja um beco sem saída. A Songbird diz pra seguir os túneis até chegar na rua Elizabeth Kress. Alguma notícia dela? Nada. Silêncio sepulcral. Ainda? Isso não é bom. É, ela tá muito... Cuspeita, né? Se eu segurar o X, eu consigo escolher outra coisa? Não. Droga. E já acabou o meu... Caramba, acabou o meu negócio de encher vida, gente. Também usei um monte, olha lá. De acesso rápido. É, não tem mais nada. É, não tem vida extra. Eu não consigo fazer vida nenhuma. E se a gente pular? Pular onde? Hã? Dá pra abrir aqui. Ah, legal. Boa ideia. Uou. E aqui tava fechado mesmo. Eita. Subi aqui. Você tá vindo junto comigo, é? Eu espero que sim. Caramba, a gente precisa de alguma vítima agora. Vamos parar e pensar um pouco. O que que tá te incomodando? Não tô gostando disso. Pode ligar pra Song de novo? Parar não é uma boa ideia. Se acharem a gente, vamos virar dogão sintético. Pois é. Dogão. Mas a Song pode guiar a gente pra fora dessa armadilha. Dá um toque nela. Ela tá muito esquisita, hein? Tem uma agente dupla. Alô, a Song Bird. Porra, tô preocupado, guria. Song, na escuta. Não respondeu, né? Ah, vai ter que se contentar comigo. Ei. Fala, Johnny. Quanto tempo, Johnny? Tudo bem contigo? Comigo? Você devia se preocupar com a Song Bird. E aí? Falou com ela? Nada. Não respondeu. Hum. Tá interessante, ó. O que que aconteceu lá com a Song? Será que ela foi atacando? Tinha alguma coisa errada. Vai que ela acabou dando de cara com um demon no protocolo de defesa do Kai do Quimera. Vai quê? Uhum. Se a Song Bird fosse uma trilha rede meia boca. Mas a gente sabe que não é. Falou e disse. Ah, nunca se sabe. Foi uma zona do caralho. Exato. Olha... É o termo científico. A rede hackeia e sai ileso. Não. Não seria isso. Seria o quê, então? A Sumi tem passado por uns episódios, ultimamente. Apagões temporários. Oxi. Mas eu sei que ela vai pro mesmo lugar que marcou com a gente. A gente vai pra lá, como ela falou. É mesmo? Tá bom. A guria vai ter uma puta ressaca. Isso se ela acordar, né? Por que você acha isso? Por que você acha isso? Porque eu já passei pelo que ela passou. Parecia que eu tava debaixo d'água, afundando. Tentei chegar na superfície, mas esse barulho sufocante me puxou de volta. Depois, quando ela perdeu o controle desse quimera, a água parecia ter virado um piste fervendo. Parece que a situação saiu do controle. Com toda certeza. Parando pra pensar, deve ter sido uma sobrecarga. Vi uns trilhas passando por isso. O bagulho é tenso aí. E aí? Podemos seguir adiante? Sim. Eita. Johnny? Será que eu falei com ele? Ah, me distraiu, cara. Vamos. Tô chato, hein? Tava lá com o meu amigo da minha cabeça, imaginário. Alguma coisa é essa aqui? Eu sempre fico andando em volta. Dura que eu tô dando um stilt aqui, hein? Eu vou cair daqui a pouco. Mas não, vou cair antes de buscar esses itens aqui. Olha só que belezinha. Toda hora eu tô ficando cheio de itens. Eu acho que dá pra saber o porquê, né? Ah. Me dá uma ajudinha. Claro. Caramba, dá. De onde você veio, Moe? É mó rápido. Uma bifurcação. E agora? A gente não esperava essa. Pra onde agora? Alguma sugestão? Vamos pra direita aqui pra ver. Bora por aqui. Parece promissor. Não parece não, tá fechado. Tá um calado de inferno aqui. Caramba. Podia fechar isso. Câmera, onde? Procura uma válvula. Uh, tem alguma câmera ali, peraí. Uau. Manda amigável. Aí, amiguinha. Liga o vapor. Se tem alguma outra coisa por aqui, peraí. Eu ali. Esse capacete gigante. Só tem essa câmera. Tá bom. Só pra buscar eu mesmo. Desliga o vapor. Ai, caramba. Eu tô queimando ou não? Não parece. Prontinho. Como é que eu desligaria aquilo lá? Ai, droga. Nossa, mano. Eu tô me queimando sozinho. Eu não tô nem conseguindo enxergar direito. Tem como quebrar alguma válvula aqui? Ou será que eu desliguei a válvula aqui por trás? Ah, ali parece que tem uma chavinha, mas... Peraí. Dá pra ir até ali? Hum. Tem a válvula ali, mas acho que eu poderia ter feito alguma coisa. Agora não dá pra fazer mais nada, não. Então vamos por aqui mesmo. O que é que eu queria ter esperado a porta? Parece ser uma sala de controle. Deixar de roupinha bonita aqui, hein? Esqueciam das décadas vermelhas. Apagar gravações. Ah, tá bom. E-9-1-C. E-9-1-C. Apagar gravações da câmera apagadas. Muito bom. Se eu for burrão de passar no meio dos negócios, dá pra apagar depois, pelo menos. Opa. Cara, quanta arma. Por isso que eu tô ficando cheio de item o tempo todo. É, falou que aqui não tem coisa de calor, né? Mas vai ter câmera, eu acho. O tempo todo. Rua Elizabeth Kress. Betty mete bronca. Era como a gente chamava ela. Foi reeleita nove vezes. Dá pra acreditar? Ela deve ter soldado a bunda na cadeira. Engraçado como de tantos lugares ela foi ter uma rua logo em Dogtown. Tá com inveja, por acaso? Até parece. Inveja de quê? Dela ter um nome de rua e você não. É, exatamente isso. Opa. Tem coisa pra cá. Ih, olha lá. Peraí. O jogo tá me dando alguns caminhos extras aqui, mas... É. Não tô sabendo de nada. Eita. Segurar uma arma aqui. Só por... Pra cá, ó. Assim, eu ainda tô... Dando um stilt, hein? Não dá pra subir aqui, não? Que droga. Tá bom. Até agora, tudo bem. Quanto mais rápido, melhor. Caramba, a gente foi ali, tá travado? Se tivesse pra tirar alguma coisa por cima, tava bom, né? Deve ter... Aqui por cima. Eita. Caramba, eu tô ficando cada vez pior, mano. Tem algo aqui? Isso aqui tá esquisito, essa história até agora. A outra não falou nada. Só alguns pequenzinhos atuam aqui. Aí, olha lá. Aí. Agora não. Vê, você tá. Peraí, rapidinho. Vai passar. Hum. Será que vai? Viu? Já tô melhor. Não tá, não. Não tem problema. Você tá bem? Ah, eu posso dizer que sim. Tô bem, sim. É só um machucado antigo. Um que praticamente te derrubou. Ah, eu tô morrendo. Os detalhes não importam. Não. Biochip do Arasaka. Eu tô com um biochip experimental da Arasaka na minha cabeça. E ele tá me matando. A Sung Bird disse que pode ter uma solução. Peraí. Você tá falando do Relic, né? Dele mesmo. A tecnologia secreta que roubaram da Arasaka. No mesmo dia que o Sabor perdeu a batalha contra a mortalidade. A mosca. Mortalidade. Outro matou. Ele. Agora eu vejo que seu acordo com ela faz muito mais sentido. Agradeço a sinceridade. É um por todos e todos por um. Se quisermos sobreviver. Não consegui entrar num negócio lá. Acho que era algo, sei lá. Alternativo, né? Mas não tinha como subir mesmo. Mas vamos para o oitavo andar. Tá esperando mais encrenca? É só o que eu espero hoje. É melhor se preparar para qualquer imprevisto. Isso é muito perezo, presidente. Ok, chegamos. Oitavo andar. Ótimo lugar para uma emboscada. Tá aparecendo. Espero que ninguém pense nisso. E estoura a bomba na frente. Ah, olha aí. Cartinha de tarô, né? É, fica estranho. É porque não deu nada para mim. Eu te protejo. No três. Beleza. Um. Dois. Entrou primeiro? Na esquerda daqui que tem... Eita. Os dronezinhos. Não tem porra nenhuma. Cadê você, Song? Acho que chegamos aqui primeiro. É o que parece. Vamos sentar e esperar. Mas seria bem melhor não ficar no escuro. Energia seria muito útil. Assim daria para a gente ligar o rádio. Ué, tá sentindo falta daquele terrorismo do Jornal da Noite? Precisamos saber o que tá... Olha só isso, V. Tentativa de arte pós-moderna. É um gerador? Gerador. Motor antigo. Eu morri de uma picape. Que legal. É um gerador caseiro. E se a gente tentar fazer ele pegar no tranco? Aham. Motor antigo de Thornton, bem detonado. É da picape da coisa. Se o combustível não estragou, deve funcionar. Mas não vai ligar sem uma fonte de energia. Pode ser. Ah, mas já aproveitando, eu quero te dizer que eu tô com um mau pressentimento disso aqui. Tem algo errado? É, somos dois. Esse trampo teve reviravolta demais para o meu gosto. Songbird. Uma trilha rede de prima que oferece uma cura milagrosa e do nada some do mapa. Exato. Myers. Política esquisita que levou uma apunhalada que veio do nada lá de Washington. Quem foi e por quê? Porra, vai saber, né? Ainda tem o titio Kurt Hansen com aquele arsenal do caralho. Massa, hein? Mas tô com aquela pulga gigante atrás da orelha. Tá faltando coisa nessa história. Acho que a Songbird escondeu não. Tá dizendo que a Songbird escondeu alguma coisa da gente. Óbvio, né? Você é mais que homem. Nossa garota misteriosa. Eu adoro quem se faz de difícil, mas na boa nunca acaba bem. A gente nem teve muito tempo para conversar. Foi o tempo todo na correria, Space Force One, Quimera. É, só que, sei lá, eu queria perguntar umas coisas para a guria. A gente só precisa encontrar ela, né? É. Enfim, bora resolver o lance da energia. Com certeza. É. Bateria sem carga. Ah, tá certo. Esse aqui é um... Traga de bateria, só pra gente poder colocar mais uma. O que é isso aqui? Peças antigas. Certo. Vai ter algum dronezinho, não vai não? Tá lá. Aqui. Aqui, ó. Desmovida a bateria. Tem um que tá quase aqui. Pelo que eu tô vendo, deve resolver. Bateriazinho. Acho que as baterias podiam ter... Podia ter algum tipo... Meio que universal de conector, né? Igual esses modelos aí. Esse é interessante. Entra aí. Liga a criança. Pode deixar. Gasta 30 litros por hora. Só pra ligar uma lâmpada. Olha o que eu achei. Quer beber? Tem mais na geladeira. Tá, mas você vai achar a roupa aí. Fica com vontade. Você merece. E esse novo visual aí? Visual novo? Arrasou. Né? Assim eu devo chamar menos atenção. É verdade. Eu tava... Andando de roupa branca lá o tempo todo. Agora... Acho que é uma boa hora. Olha, hoje eu sobrevivei a um acidente aéreo, a uma caça em todo o distrito e um protótipo de robô assassino. Merece uma cervejinha. É uma boa hora, sim. Meu voto é sim. Acabou de ganhar meu voto, senhora presidente. E você tem título de eleitor? Acho que sim. Será que isso é um presente da sua gaveta? Seria uma maravilha, né? E voltando a Night City, continuam as especulações sobre o que aconteceu com a aeronave tripulada que foi derrubada. Os representantes dos NEWA disseram que a presidente Rosalind Myers estava a bordo quando a catástrofe aconteceu. Ih, ela morreu. As autoridades da cidade ainda não se pronunciaram. No entanto, uma personalidade bem familiar resolveu fazer uma declaração. Kurt. Kurt Hansen, alto proclamado líder de Dogtown. fez uma conferência de imprensa hoje pra dar sua opinião sobre a situação. Armaram pra mim, não tá na cara? Os novos Estados Unidos querem meu sangue há muito tempo. Tenho minhas falhas. Mas tem uma coisa que eu não sou. Terrorista. Tentativa de assassinato a presidente dos NEWA? Isso é um absurdo. Pareceu. O que aconteceu em Dogtown não é trivial. Peço a todos que considerem os verdadeiros motivos por trás desse. Espetáculo. Os novos Estados Unidos vão usar qualquer desculpa para atacar Dogtown. E não vão parar por aí. Claro que não. Quem vai se foder... Olha a boca. É o povo de Night City. Merda. Ei, que droga. Se foda. Tem outra... O troglodita é sagaz. Filha da mãe já virou pra outra cidade. Ah... Acho que não dá pro gasto. Tentando manipular a massa com papo de guerra. Falando que é tudo culpa dos NEWA. Nossa, você sabe mesmo animar as pessoas. Se alguém quiser guerra, uma tentativa de assassinato contra mim é um puta de um Casus Belli. O que é um Casus Belli? Ah... Aproveitar a nossa cita viva é melhor ficar escondida agora sem chamar atenção. Melhor ficar escondida agora. É mais um motivo pra gente ficar escondido. Ainda tem muito mistério nessa história. A única pessoa que eu sei é ela, só. E a lista é grande. Pois é. Ouviu isso? São passos. Sou Bird. Será? Talvez. Mas não dá pra saber. Nosso dia de sorte, Tchum. Uma cobertura com vista pra metrópole. Essa é o buscarinho. Como nós funcionando? Isso não tá certo. Mas tu reclama pra caralho, hein? Puta vacilão mesmo. Aqui é ótimo, cara. Pra ver as cargas aéreas do Hansen. Ver. A gente tem que eliminar eles. Porra, qual é, cara? Vamos checar primeiro. Peraí. Porra, que sorte. Melhor conversar primeiro. É, melhor. Será que saiba o que tá fazendo? As armas? Agora! Que porra é essa? Eu não vou repetir. Ô, calma aí, pô. Só tô procurando um lugar pra passar a noite. Então, vamos conversar. Esse aqui tá ocupado. Tchau. Eu te falei. Essa aqui. Essa é a... suíte presidencial? Merda! Tão falando aí de uma recompensa pela cabeça da Rosalind Myers. O que é que a gente faz, então? Vamos achar uma solução. Dá pra resolver numa boa. A gente não quer problema. Não com esse berro na minha cara. Esse berro não vai berrar se vocês ficarem quietinhos. Esse aqui vai. Eu gosto da ideia. Mas o nosso silêncio não é barato, sacou? Ô, calminha aí, mano. Porra, agora não, Taylor. Tô me refiando. E quando tu negociou com o Hansen? O que que deu? O que que você falou do Hansen? Tu negociou com o Hansen? Que papo foi aquele? Nada. Pequeno engano. Arrancaram a perna dele. A seu filho... Por isso. Foi um... Conflito de interesses. Esse merda desse coronel não sabe apreciar empreendedores motivados como eu. A pergunta é a seguinte. O que que vocês oferecem de melhor? Você perdeu aí, Tion? Até onde eu sei, a gente tá em Dogtown. Não mete essa de vocês dois contra a cidade. Qualquer vacilo já era pra vocês. Prefere morrer em Dogtown? Ou achar um lugar bom do outro lado? Quem decide é você. Tico. Hum hum. E como é que vai ser esse esquema aí, no caso? Tem espaço pra quatro pessoas. Vai ser fácil ficar longe uns dos outros. Mas se chegar algum convidado indesejado, vou contar contigo do nosso lado. Não vai perder tudo. Essa é a tua chance. Faz teu nome. Porra. Vai que é a última... Negócio fechado, dona presidenta. E... Eu quero um Rayfield. Ah, puta merda. Algum modelo específico? Aí, minha busafa fica feliz em qualquer um. Só me diz onde você quer ele. Tá de boa. Contanto que teus guardas não venham atrás da gente durante a noite. E aí, Vê? Vai querer cortar a garganta desses dois cavaleiros? Depende de tudo. Tudo depende de vocês, meus tchuns. Eu vou ficar de olho. Digo mesmo. Tchum. Tchum. Aí, então, porra, fechou. Gostei do acordo. Aí, eu queria comemorar com a tchumbada tomando umas, mas... A gente precisa ficar alerta. As cargas aéreas chegam de manhã. Eu tenho que levantar cedinho. Eu também. Bora ver. Foi um dia longo pra cacete. Legal. É, vamos falar com isso. Servo mestre e aprende aí, ô Taylor. Se liga só. Você vai acabar matando a gente um dia. Talvez. Mas pelo menos tu vai morrer com um sorrisão na cara e as duas mãos... A gente tá procurando uma pessoa. Uma moça asiática, quase 30 anos. Viu alguém assim? Não que eu me lembre. Pô. Não dava pra encontrar essa tchumba aí num lugar decente? Vai cuidar do turno da noite? Foi uma exigência minha no acordo. É um hábito antigo das terras baldias. Terras baldias. Era meu lugar favorito. Qual é a tua família? Agora nenhuma. Parei com essa vida de ficar na estrada. Por quê? Entreguei meu povo para os rafins. 14 famílias morreram numa emboscada em Tipton Peak. Ouviu o suficiente? Pesado, Tchum. Bom, você perguntou. Eu que vou ter que viver com isso. Beleza. Consigo falar com você? E aí, Vê? Quer ficar de vigia comigo? Então me conta aí, ô meu consagrado. Como é que é trabalhar pra presidente? Tu deve ganhar a pâmpora. Eu não sou nem... É um... Toda hora tem coisa não. Toda hora é um novo desafio. Eu não sei nem nada na minha CLT. Pô, não duvido. Não, não. Não duvido mesmo. É só andar com a galerinha certa que o mundo abre as pernas. Viagem de negócios, hotelzinho de luxo, boneca de luxo, carne orgânica, happy hour em órbita. Porra, do caralho, hein? Tipo, vida de artista mesmo. Porra, nem me fala. Vou te falar, escolhi um bom lugar pra passar a noite. Seguro, fora do caminho. Tem até luz. Tá. Eu só não saquei uma coisa. O prédio é seguro, né? Por que que não tem ninguém aqui? É. Pois é. É porque o lugar é assombrado. Tu nunca ouviu falar das histórias? Jacob. Porra, é sério? Muita gente morreu aqui. Os casos misteriosos. Tipo, todo mundo teve aneurisma. Tudo bem. Fecharam doze trilhas. O cérebro de geral fritou. O Hansen fechou tudo e proibiu a entrada. E a palavra do coronel vale mais do que torreta e os caralho tudo. A galera fica longe mesmo. E o que que a gente tá fazendo aqui? Ele que se foda. Na moral. Ele e as lendas urbanas. Tu falou de umas cargas aéreas. O que que tem nelas? Se liga aí. O coronel Hansen tem um mercado enorme. Mas ele tá cercado, sacou? E as encomendas precisam entrar. Tô falando de arma, munição, remédio, a caralhada toda. Tudo caindo do céu direto no colinho do Kurt. É tipo o COVID. Sabendo onde e quando procurar, pode cair no teu colinho. Sacou a parada? Achado não é roubado, né? Tá afanando do Kurt? Essa parada é coisa de moleque. Eu chamo de Teoria do Gotejamento. Ele inventou um novo nome pra roubar. Teoria do Gotejamento. Maneiro. Nossa, a vista ali é bonita. Conseguiu falar mais alguma coisa que você acha que não, né? Você já falou. Vou voltar lá com a Myra. Finalmente. Minhas pernas estão me matando. Bora. Respira um pouco. Nada ainda da Song. Nem um pio. Ela nunca sumiu assim. É no mínimo preocupante. O que tu acha dos nossos colegas de quarto? Não são espertos. Mas também não são inúteis. Isso consegue te ouvir daqui. E duas mãos afirmadas a mais podem ser bem úteis. Vai mesmo pagar esses caras? Por que não? Eles estão correndo um risco enorme. E se a Songbird não aparecer? E se a Songbird não aparecer? A gente tem que esperar. É o que tem pra hoje. Mas se ela não aparecer... Aí... Vamos ter que considerar a outra opção. Mas vamos esperar até o amanhecer. Qualquer outra opção. A gente precisa descansar. Surreal. E isso tudo aqui? Como assim? Já era pra eu estar em casa. Lendo um resumo da noite. Com um copo d'água e dois soníferos me esperando na mesa de cabeceira. Tu não tá com cara de quem sente falta. Bom dia. Ela tá na baranda. Fica à vontade e toma um café. Tá fresquinho. Caramba, melhorou bastante a nossa vida aqui, hein? Tem até café. Posso falar alguma coisa assim? Cadê o Jacob? Tem uma carga aérea aqui perto. Ele foi dar uma olhada. Dormiu bem? Passou bem a noite? Debaixo de um telhado? Me bate claustrofobia. Já o Jacob... O cara viaja no mundo dos sonhos. E aí, gatinha? Já andou no Rayfield? Minha mansão com a galera top. E alguma coisa sobre nata da sociedade? E não para até o sol ranhar. Ó, o cara é só ambição. Ambição e desvio de septo. Desvio de septo. Beleza, gente. E eu vou falar com a Myers no próximo episódio. Vocês nem esperavam por essa, né? Nossa, ele vai terminar o episódio agora. Olha só, ele fez um drama. Um thriller. Um... Como é que é? Como é que é? Cliff Hang? Nossa. Esquece o que eu falei, gente. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Cyberpunk. E nos vemos no próximo. Certinho? Falou, galera. Valeu.